Você já assistiu o Crudes 2? Bom galera, o vídeo vai ser sobre coisas que não fazem sentido em Crudes 2 Então deixa o seu like, compartilha e se inscreva se não for inscrito E bora! Bom, vamos começar por... Tipo, com o Douglas mano Eu vou te chamar de Douglas Sabe fazer truques? Rola no chão! Anda Douglas, rola no chão! Muito bom Douglas! O Douglas, você reparou o Douglas né? Não duvido que você não esteja reparado Tipo, no primeiro filme ele é assim ó Mas no segundo filme de repente ele tá assim Tipo, por que mudar os traços dele? Eu, sinceramente, eu gostei do segundo traço então não posso reclamar Mas pra mudar os traços mano, tipo, já tinha né? E bom mano, uma outra coisa sem lógica Tipo, eles não sabiam que ia ficar naquele lugar no final do 1 mano? É, exatamente no final do 1 eles sabiam que tinha um lugar pra ficar Onde podemos seguir a luz Ah, que é daqui de lá do final do primeiro Você pode ter assistido o primeiro né? Duvido que não tenha assistido E outra, e aqueles animais que ficaram com eles? Lá tá no final do primeiro também Eles também estavam com roupa diferente no final do primeiro E de repente nesse segundo estão iguaizinhos no início do primeiro Tipo, e o... outra coisa ali E o Greg quer banana? O Greg quer banana dizendo que nunca havia uma banana desde que era um filhote Mas... é bom mano, vou fingir que o Guy não deu banana pra ele uma hora lá no primeiro Bom mano, aí eu não sei, digam aí nos comentários se eu tô errado nesse mas... A YP disse que nunca teve uma amiga garota Miga! Eu nunca tive uma amiga garota! Ninguém! Então mano, e aquela lá na série dos crudes que se passa antes do primeiro filme? Bom mano, a série pode facilmente não ser canônica mas... eu não sei mano É o início, eles não deviam assim simplesmente ignorar a série inteira né? Né? E é mano, também tem o detalhe ali dos micos morros Eu não sei se são exatamente a mesma espécie, se são diferentes Porque esse aí tem a mão vermelha igual a do primeiro tem a mão preta Talvez seja uma espécie diferente, então não é fúria eu acho Talvez não seja E bom mano, o maior fúria de todos A Sandy falou no final do 2 E o Greg falar aqui foi a primeira palavra dela mano Bum...zinho... Hã? Bum! Olha aqui pessoal! A Sandy falou pela primeira vez! Que? Então... então aquela... então o que a Sandy falou no final do primeiro lá foi a encenação da minha cabeça? Bom, não é possível esquecerem as melhores cenas do primeiro Pra falar... pra tentar fazer uma coisa meio que emocionante no final do 2 mano Eu não conheço as melhores palavras dela Mas apesar disso tudo, Cruze 2 é uma ótima sequência Não melhor que o primeiro, mas uma ótima sequência Então galera, deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito Compartilha aí E você que quer mais vídeo de Cruze, gosta? Deixa aí embaixo Foi vídeo galera, até mais vídeo, tchau